Item de número 33, processo 48.500.0021.75.2011.16, trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, em face do autoinflação 1.009 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do ativo imobilizado em serviço da recorrente. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informa que para o item também há pedido de sustentação oral. Se eu pudesse, eu pedi a sustentação oral também nesse caso, mas esse caso é absolutamente similar ao caso anterior. Assim, acho que não faz sentido, já tendo havido a votação, que a diretoria proceda à leitura e do voto. Então, eu abriria a mão da sustentação e da preferência, se pudesse julgar em bloco. Acho que assim facilita o trabalho de todo mundo. Então, eu vou ler só a decisão, então. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Leste Paulista e face ao autoinflação 1.009 de 2017, lavrado pela SFF para, no mérito, negar de provimento e, por conseguinte, ratificar as penalidades, de advertência e multa no valor de R$ 83.408,16, valor esse que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Em discussão, esse item, o diretor relator foi direto ao dispositivo, porque ele fazia parte do bloco, era de conhecimento. Foi destacado a pedido do interessado, dado que teríamos a sustentação oral, mas como ele explicou, abriu mão. Então, fomos direto aqui ao dispositivo. Só um ponto que pede discussão, Romil. Esse processo teve que parecer específico também, é jurosa ou não? Se baseou na jurisprudência. Não, é o 395, não é? Ah, o 395. Se eu não até ia acrescentar aí. Ah, não, peraí, o 394, que foi feito para o da Energiza. Então, se baseou no 394 também, ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, em face do autoinflação 1009, 2017, de 10 de abril de 2017, lavrado pela SFF, para, no mérito, negar-lhe provimento, por conseguinte, ratificar a penalidade de advertência e multa, no valor de R$ 83.408,16. Próximo. Próximo.